Jesus e o marketing. Jesus marqueteiro? Bom, segundo as ideias formadas, segundo seu percurso e seu legado fixado permanentemente na história da humanidade, há claras evidências de que ele foi o maior, o pioneiro, o primeiro homem a fazer uso dessa ferramenta estratégica, poderosa, para atrair a atenção do seu público-alvo para o bem. Muito ao contrário do que vemos hoje, onde campanhas publicitárias visam o lucro e o alcance máximo na busca da alienação da sociedade contemporânea. Jesus, seus seguidores e seus doze apóstolos, implicitamente, para a época, criaram a primeira agência de publicidade de sua era. Seu objetivo era a pregação em busca da liberdade e contra toda a tirania e dominação romana. Não é à toa que, sem citar religião alguma ou entrar em mérito de alguma filosofia existente, em dizer que Jesus foi o maior de todos os líderes, sendo um sábio cem anos-luz à frente de qualquer cidadão da época. Legenda Adriana Zanotto